O mais previspente do verbo Original Rega a mão Tony é mano, rei do Kuduro Yes, mano Em homenagem ao nosso King of the Bastard Sai, lenga O tu tá diz, é que o Tony Amado não é o rei do estilo Se não fosse por ele, o estilo não poderia existir Só tá zafada, bue Assim o pica que tá de subir Olha o pica, tá de subir Olha o pica, tá de subir Olha o pica, tá de subir Tá de subir, tá de subir Olha o pica, tá de subir Olha o pica, tá de subir Tá de subir, tá de subir Olha o pica, tá de subir Olha o pica, tá de subir Olha o pica, tá de subir Tá de subir, tá de subir Amar Kuduro Yes, ha 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 Agra, chope No anos 80 surgiu Antônio Rosário Amado Depois criou seus judiatos Na província de Malan Mas em seguida tirão bães De Malanje pra doar Conheceu o Eduardo Paim E começou a trajetória Revolucionou a batida Que ninguém conhecia a história Depois convidou-se bem Pra fazer parte do movimento O estilo ainda era lento Lançou o leite de boy Em seguida dance que tem Só que depois trocou de nome Pra amba cultura E é difícil essa música Que o estilo chama-se Kuduro O puto tá de Zegro Toninho Amado não é o rei do estilo Se não fosse por ele O estilo não poderia existir Só tá zafana bue Assim o pica que tá de subir Olha o pica, tá de subir Olha o pica, tá de subir Olha o pica, tá de subir Tá de subir, tá de subir Já chegou o bailo mundo O bailo mundo chegou Já chegou o bailo mundo O bailo mundo chegou O futuro tem padrão Para enxar com essa emoção Respeita quem te pôs pão Na mesa filhão Tony ué, Tony Tony ué, Tony Tony ué, Tony Tony ué, Tony Gassack de latone Gassack de latone Gassack de latone Gassack de latone Come on! O futuro é ritmo é melodia E as mil é famos que não além Agradeço o meu progenitório Tô minha mano e me fez bem Sobre a geração secundária E conheço bem essa história Começou com animação E o prata implementou as limas Com muita força e dedicação Nos enfatimos todas as esquinas E oé, E oé Chica E oé Chica E oé Chica Grand man Olha o pica, tá de subir Olha o pica, tá de subir Olha o pica, tá de subir Tá de subir, tá de subir Vemos te trazer a coroa Porque a coroa tava a girar à toa Vou dar uma boa na tua cabeça Já não vou acordar uma asa Se for aviação, meu coroa Já não vão roubar a tua coroa Tu precisavas de guardião Encontraste os barbarijas Somos agentes especiais Você é duro, você é mármore Alguns dizem que são reis Só se forem reis do lémure Tony amado, você é o rei Vamos fazer o que disseres Porque a tua palavra é lei Desde 1980 Como rei tu foste consagrado Tu tens que comandar o futuro Esse é o teu dever sagrado Mongolor 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 Chica 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 Repórter da net diz É o midemífique O mais subresistente do gueto Doce mil e pedido Doce mil e pedido Doce mil e pedido